Fala pessoal do Goiás Tech, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, nessa aula da segunda série do Ensino Médio, nós faremos a revisão para a nossa avaliação. Lembrando qual é o conteúdo, quais serão os conteúdos cobrados nessa avaliação. Nessa avaliação nós teremos cartografia como tema principal. E aí nessa cartografia a gente viu uma série de elementos que compõem o mapa. Desses elementos, esses elementos é que serão cobrados. Então quando a gente vai fazer a avaliação, vocês vão observar que nessa avaliação nós teremos lá a leitura de mapa especificamente, ela não será cobrada. Mas o que é o título do mapa? O que é a legenda? O que é a escala? O que é a orientação? A rosa dos ventos? O que é a coordenada geográfica? E como ela é feita? Então esses são os temas principais da nossa avaliação. Dentro de cartografia, que é essa ciência que constrói mapas, que elabora mapas e que estuda as formas de fazer uma melhor leitura, de fazer uma melhor comunicação entre o mapa e o seu leitor, é o que a gente vai cobrar nessa avaliação. Então nós temos aqui os principais elementos do mapa. Então o primeiro, a gente já lembra lá do título do mapa, que é a primeira coisa que nós observamos em qualquer coisa. Se for um texto, se é um livro, a primeira coisa que a gente observa, o título. Justamente por isso que ele vem na parte superior, logo acima do mapa, ou do texto, ou da redação, o título vai estar lá em cima. E aí a gente vem com o mapa aqui representando. Nesse título, algumas informações, elas têm que estar presentes. Então na informação do título, tem que conter qual é o espaço que está sendo representado, tem que ter qual é o período que ele está representando, e tem que ter também qual é o tema que foi selecionado para que esse mapa possa representar. Então o espaço, o período e o tema. Então esses são os principais elementos dentro do elemento que é o título. Elemento do mapa, título. Elementos do título, espaço, período e tema. Então três elementos diferentes aqui no título. Bem, essa informação do título, ela já nos ajuda, nos auxilia a fazer a leitura de um mapa. Então a gente já tem uma série de informações ali. Porém, qual é o principal mediador quando a gente fala de leitura de mapa? O principal é o elemento chamado de legenda. Então vem cá, a gente vai colocar aqui o segundo elemento, a legenda. E essa legenda, a gente vai observar um mapa qualquer. Por exemplo, um mapa da sala de aula. Eu tenho aqui a sala. Ah, nesse local aqui eu tenho a porta. Nesse local aqui eu tenho o quadro, é onde fica o quadro negro da sala. E eu tenho os vários alunos ali na sala. Eu posso representar, por exemplo, o professor com a mesa. Então aqui esse símbolo, esse retângulo com X seria o professor. E aí eu tenho, ó, nesse local aqui eu tenho um aluno. E aí eu represento esse aluno por uma característica física, né? Ah, esse aluno usa óculos. Então eu vou aqui e desenho um óculos representando esse aluno. Ah, eu tenho outro aluno aqui que ele tem o cabelo mais cacheado. E aí eu faço uma representação dele aqui, né? Crio um símbolo para ele. E eu venho fazendo essas representações de acordo com cada um, trazendo aqui características, tá? Então, olha, vários símbolos foram colocados aqui dentro dessa sala de aula. E aí desses símbolos eu tenho que colocar cada um deles na legenda. que ela pode ficar na lateral ou ela pode ficar embaixo, mas todos os elementos que estão no mapa devem estar aqui. Então se eu tenho aqui, ó, esse elemento, eu já coloco, ó, é a porta da sala. Eu tenho esse elemento, professor. Eu tenho esse elemento, que é o quadro. E assim vai. Todos os elementos do mapa, eles têm que estar listados ali na legenda, tá bom? E aí, é claro, né? Todo o objeto que eu ver aqui nesse mapa, eu tenho que ir lá na legenda e verificar. O que ele está representando? Qual que é o significado dele, tá bom? Então, alguns são mais intuitivos, outros eu vou depender totalmente dessa legenda aí, tá? Então se eu tenho um mapa de um local, por exemplo, de mineração. Então nessa área aqui de mineração, eu tenho, por exemplo, triângulo, bola, quadrado. E aí eu venho mudando as cores. Desculpa. Eu mudo aqui a cor. E eu tenho outro triângulo, eu tenho outro círculo, eu tenho outro quadrado. Cada um deles vai ter um significado. E cada cor vai dar um outro significado também para esse símbolo, tá? Então eu preciso ir aqui na legenda e verificar. Ó, o triângulo, a bola, o quadrado, vermelho. E eu tenho lá o triângulo, o círculo e o quadrado, azuis. Cada um tem que estar na frente aqui, qual é o seu significado, tá? Então eu preciso consultar aqui, observar no mapa. Venho aqui na legenda e vejo qual é o significado desse símbolo, tá bom? Então cada um vai representar. Se é de mineração, vamos supor aí, ah, o triângulo é onde tem ouro. Tá? Então eu sei lá, pela minha legenda, que o triângulo é o ouro, tá bom? Então a legenda vai servir para isso, para mediar a nossa leitura do mapa. Bem, além da legenda, a gente tem um outro elemento que é a chamada escala cartográfica. A escala, ela é uma relação, uma relação matemática. Nessa relação matemática, eu tenho, obviamente, não só uma relação de números aqui, mas uma relação que também é de proporção. Relação de proporção. Proporção entre o espaço real e o espaço de sua representação. Qual representação? O mapa, né? O mapa é a representação do espaço real, tá bom? Então aqui eu tenho a definição de escala. E é claro que essa escala, ela pode ser de duas formas. Eu tenho uma escala que é numérica. E ela pode ser também uma escala gráfica. Qual é a diferença entre as duas? A forma de escrever. Então a escala numérica, eu vou colocar aqui o exemplo, um por, ele é um formato de divisão, né? Um por, vou colocar aqui, vamos lá, 25 mil. Eu tenho ela escrita, ó, em centímetros e em centímetros. Por isso que eu não coloco unidade de medidas, porque eu já sei que ela está em centímetros. A escala gráfica, eu vou pegar esse mesmo valor, só que eu vou fazer o uso agora de uma régua. E aí eu vou medir aqui, né, ó, zero, um centímetro, dois centímetros. Tá bom? Então, ó, zero, um centímetro, dois centímetros. Então, um centímetro, que é essa distância aqui, de zero a um, ou de um a dois, ela tem 25 mil centímetros. Quando eu vou colocar na escala gráfica, eu escrevo em quilômetros. Então, 25 centímetros, quanto é esse valor em quilômetros? 0,25 quilômetros. Então, eu já coloco aqui, ó, zero. De zero a um, tem 0,25 quilômetros. Então, de um a dois, tem mais 0,25 quilômetros. Ou seja, de 0,25 mais 0,25, eu vou ter 0,5 quilômetros. Então, eu estou aqui, ó, a cada um centímetro, eu ando um quarto de quilômetro. Tá bom? Então, muda a forma de escrever. A escala gráfica em quilômetros, as escalas numéricas em centímetros. Continuando ainda com a escala, a escala, ela pode ser classificada também em escala. Escala grande e escala pequena. O que caracteriza se é uma escala grande ou uma escala pequena? O que vai caracterizar aqui é o nível de detalhes. O nível de detalhamento, tá? Então, é isso que classifica se uma escala é grande ou se ela é pequena. Então, se eu volto aqui, ó, essa escala, por exemplo, aqui eu tenho que cada um centímetro do meu mapa, ele vale 25 mil centímetros. Ou seja, eu vou pegar o espaço real e eu estou diminuindo o espaço real 25 mil vezes. Então, quanto mais eu reduzi o meu espaço, ou seja, quanto maior for esse número, significa que menos detalhes eu vou ter. Então, aqui eu vou ter uma relação contrária, tá? Porque um número maior, eu vou ter aí menos detalhes. Imagina uma escala de um para um milhão. Eu reduzi o espaço um milhão de vezes. Então, ele tem poucos detalhes, tá? Então, eu coloco aqui, ó, escala grande. Muitos detalhes ou mais detalhes, tá bom? E a escala pequena, poucos detalhes. Quanto maior for esse número, mais reduzido foi o espaço. E menos detalhes eles vão me dar, tá certo? Então, é isso que classifica a escala se ela é grande ou se ela é pequena. É a quantidade de vezes que isso foi reduzido, né? Que o espaço foi reduzido. Beleza, gente? Então, pode aparecer para vocês para dizer qual das duas escalas é a maior, né? Qual que é mais, tem mais detalhes. Ou qual das duas escalas é pequena ou que tem poucos detalhes, tá bom? Geralmente, escalas pequenas. A planta, como a planta baixa que a gente está vendo lá na matematicidade. E a planta, a escala pequena, geralmente, são os mapas. Mapas de países, mapas de continentes ou mapa mundo, são escalas pequenas, tá bom? Então, é essa relação que nós temos aqui, tá? Continuando, vem aí a forma de orientação. A orientação, ela pode ser dada ou pode ser feita de várias formas. Inclusive, os astros, eles podem ser utilizados para que a gente se oriente no espaço. Então, é aquilo. Eu observo onde o Sol nasce, no leste. E ele se põe no oposto, no oeste. Então, eu já tenho aqui uma forma de me encontrar, né? Se aqui é o leste, aqui é o oeste. Então, para cá está o norte. Para lá está o sul, tá? Isso de acordo com o local que você está. Como eu disse, geralmente, vocês observam no quadro, né? A rosa dos ventos. Na verdade, ela deveria não estar assim, né? Na vertical. Mas na horizontal. E aí, você consegue, com a bússola, por exemplo. Essa, vamos supor aqui que fosse a agulha de uma bússola. Ela tem que apontar para o norte. Então, se ela vai girar aqui, onde ela, quando ela localizar o norte, ela vai estabilizar. Ó, parou. O norte está para cá, ó. Para cá. Não é para cima o norte, tá? Ele está nessa direção. O sul está para lá e, automaticamente, leste e oeste, tá? Não é que ela esteja dessa maneira, tá bom? Então, a gente tem que observar essas questões, tá? Essa seria a forma de observar uma rosa dos ventos na posição horizontal. Encontrar, primeiro, uma dessas orientações, né? E aí, sim, encontrar os demais pontos. Lembrando, olha só, a rosa dos ventos, ela estaria já apontando, né? Para o norte. E nós temos aqui o sul. E aí, essa mesma rosa dos ventos, ela tem mais dois pontos cardeais. Que são o leste e o oeste. Lembrando que o norte também pode ser chamado de setentrional. Desculpa, deixa eu apagar aqui e escrever melhor, né? Então, o norte, ele pode ser também chamado de setentrional. E também pode ser chamado de boreal. Então, essas aqui são nomenclaturas para norte. O leste pode ser também chamado de oriente. O sul pode ser chamado de meridional ou de austral. O oeste pode ser chamado de ocidente, tá? O oeste pode ser chamado de ocidente, tá? Pronto. Aqui nós temos os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Lembrando que a gente pode colocar aqui também outros pontos. Que seriam o ponto... Os pontos chamados de colaterais, tá bom? Então, aqui nós teríamos mais quatro pontos. Que seriam nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, tá? Então, esses são os pontos que nós temos aqui. Cardeais, de azul. Vou colocar aqui. Colaterais. E de azul, cardeais. Tá bom? Então, isso aqui vai funcionar como uma legendinha ali para a rosa dos ventos, tá? Então, de azul, pontos cardeais. De vermelho, pontos colaterais. Tá bom? Então, cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Colaterais. Nordeste e noroeste. Sudeste e sudoeste. Então, esses quatro. Tá bom? Quatro cardeais, quatro colaterais. Essa é a melhor forma de orientação, principalmente nos mapas. Beleza? E aqui, a gente vai falar um pouco das chamadas coordenadas geográficas. Então, as coordenadas geográficas, para a gente entender elas, é preciso entender que nós temos um meridiano de Greenwich e nós temos uma linha do Equador, tá? Ambas são os zero graus. Só que, meridiano de Greenwich é o zero graus dos meridianos. Meridiano de Greenwich. E a linha do Equador é o zero graus dos paralelos, tá bom? Então, aí, de vermelho nós temos linha do Equador e a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Bem, vamos lá. Vou fazer assim. Só colocar aqui como se fosse o plano esférico, tá bom? Então, aqui, acima do que está a linha do Equador, nós temos o... Tudo que está aqui, ó, é norte, acima da linha do Equador. Tudo que está abaixo aqui da linha do Equador é sul, tá bom? Agora, aqui no meridiano de Greenwich, tudo que está aqui à direita do meridiano de Greenwich é leste. Tudo que está à esquerda do meridiano de Greenwich é oeste, tá bom? Então, nós temos aqui, do meridiano de Greenwich até o seu limite para leste, nós temos 180 graus, tá bom? Então, olha só, vou colocar no plano esférico, vamos colocar aqui, ó, esse limite seria 180 graus, né, para leste e 180 graus para o oeste, tá bom? Então, essa linha aqui de 180 e 180 lá do outro lado também. Vamos colocar aqui a linha 150 graus, 120 graus, de 30 em 30, né, que a gente está marcando aqui, então. Aqui, 90 graus, vamos colocar aqui 60 graus, eu vou escrever aqui embaixo os 60 graus para não ficar em cima ali do oeste, tá? Não ficar mais confuso. E aqui eu tenho a linha dos 30 graus, tá bom? O meridiano de 30 graus. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado, de 30 em 30. Então, 30 graus oeste, leste, desculpa. Vamos colocar aqui 60 graus, também vou escrever os 60 graus leste aqui embaixo. 90 graus leste, então aqui 90 graus, 120 graus, 150 graus e 180 graus. Beleza? Fazendo a mão livre aqui, tá, para a gente compreender até o processo, ficar um pouco mais fácil, tá, dessa compreensão. Agora, vamos colocar os paralelos. Vou até colocar aqui uma outra cor, vou colocar aqui de azul, tá, esses meridianos, né, foram postos aí de preto. Essa borda superior, essa linha superior é o 90 graus, 90 graus norte. E essa linha inferior são os 90 graus sul, tá bom? Vamos colocar de 30 em 30 também? Bem, então eu coloco aqui, ó, 30 graus sul, 60 graus sul, 90 graus sul. E aí eu tenho aqui 30 graus norte, 60 graus norte e 90 graus norte, tá bom? Então, vamos lá, vou escrever aqui, tá, 60 graus norte, 30 graus norte, 0 graus que é a linha do Equador. 30 graus, 30 graus sul, 60 graus sul e 90 graus sul. Então, o que a gente já percebe aqui de imediato da diferença entre os paralelos e meridianos? Paralelos é uma linha em volta da Terra, tá, e elas são paralelas, elas não se tocam. Meridianos, quando a gente fecha isso no globo, que ali a gente está vendo como se fosse plano, né? Fez o plano esférico, pegou aqui a esfera da Terra, traçou essas linhas e depois abriu elas, colocando como se fosse, né, linhas retas. Mas, na verdade, todos os meridianos começam no mesmo ponto lá no Polo Norte. Vem aqui o meridiano do Polo Norte até o Polo Sul. Vem outro meridiano aqui do Polo Norte até o Polo Sul. Vem outro do Polo Norte até o Polo Sul. E assim por diante. Todos os meridianos começam no Polo Norte e terminam no Polo Sul, tá bom? Mas, nessa visão, até mais fácil para nós, a gente coloca como se fossem planos, tá? Até como se paralelos e meridianos fizessem um ângulo de 90 graus entre eles. Não fazem, tá? O ângulo sempre um pouco mais baixo aí do que os 90 graus, beleza? Dando continuidade aqui, vou colocar agora uma outra cor mais chamativa. Vamos colocar aqui alguns pontos para a gente fazer a coordenada geográfica dele. Então, aqui ponto A, aqui ponto B, aqui ponto C. Vou colocar esse aqui como ponto D, ponto E. Tá bom, né? Para a gente entender, acho que esses aqui são suficientes. Então, vamos escrever aqui, qual é o ponto A? Coordenada geográfica, latitude. Latitude é a linha de paralelo que ele está em cima. Qual que é? Olha só, 60 graus. Norte ou Sul? Norte. 60 graus? Norte. Qual é a longitude? Longitude é a linha de meridiano que ele está em cima. Qual é 120 graus? É leste ou oeste? Oeste. Marco aqui, ó. Oeste. E o B? Ele está na mesma latitude. O ponto B está na mesma latitude do ponto A. Então, a latitude do ponto B é de 60 graus norte. E qual que é a longitude? A longitude é diferente, né? É 30 graus leste ou oeste? 30 graus oeste. Tá, vamos para o ponto C. O ponto C, qual que é a linha que ele está em cima? 30 graus. A latitude, né? 30 graus, só que agora ele está no Sul. E ele está em qual longitude? Qual é a linha de meridiano? 30 graus também. Só que é 30 graus oeste. Aí agora o ponto D. Vamos aqui, ó. Ponto D. Qual que é a linha? 0 graus. Qual que é a longitude? 0 graus. Então, é norte, sul, leste ou oeste? Nenhum dos dois. 0 graus e 0 graus. Ele está exatamente em cima da linha do Equador e do meridiano de Greenwich. Tá bom? Não é nem norte, nem sul. Porque está exatamente em cima da linha que faz essa divisão. E faltando agora só o ponto E, que está na linha 60 graus norte. Norte. E está na longitude 120 graus. 120 graus leste. Beleza? Então, aqui eu consegui, né? Todos os pontos que eu coloquei. Eu fiz aqui qual é a coordenada geográfica dela. Certo? Gente, para exercitar, vocês podem fazer um desenho semelhante. Coloca mais uns pontos, tá? Coloca mais alguns pontos e vai treinando aí esses pontos para você encontrar as coordenadas geográficas. Certinho? Beleza, gente. Sobre esses assuntos, vamos só voltar aqui na escala. Que na escala a gente pode encontrar alguns exercícios com cálculos para serem feitos. Então, aqui na escala, vou pegar um espacinho aqui. Ó. Abrir um parênteses aqui. Tá? Na escala. E vamos supor que eu tenha uma cidade A até uma cidade B. E aí, a distância entre os dois, eu observo aqui que é de, no meu exercício, vem, que é de 10 centímetros. E elas estão distantes, né? Na realidade, quanto? Ah, o exercício quer saber isso. E ele me dá uma escala. Ah, uma escala de 1 para 500 mil. Beleza. E aí, ele quer saber a distância real, né? Olha, a distância no mapa é igual a 10 centímetros. A distância real é igual a, é o que eu quero encontrar. E a minha escala é igual a 1 por 500 mil. Então, eu já sei aqui que cada 1 centímetro, de acordo com a minha escala, ele vale 5 mil centímetros. Ou 5 quilômetros. Então, 1 centímetro é igual a 5 quilômetros. E eu sei que 10 centímetros do mapa, ele equivale a minha distância real. Ou seja, x. Montei a minha regra de 3, a escalinha de proporção. Então, multiplico cruzado. x vezes 1, x. 10 vezes 5 é igual a 50 quilômetros. Essa é a distância real entre as duas cidades, cidade A e B. Tá bom? Então, esse é o formato de exercício que pode cair lá na avaliação. Lembrando que pode, além disso, desse formatinho aqui, para você encontrar ali a sua escala. Tá? Então, ele te dá o espaço no mapa e o espaço real. Então, cada 1 centímetro do mapa vai ser igual a quanto, na realidade? E aí, eu encontro a minha escala. Tá bom? Então, são esses formatos. Vocês têm exercícios parecidos também no caderno. Fizeram uma lista extra, né? De atividade sobre escala. E aí, é só relembrar, tá bom? Esses exercícios. Belezinha? Pessoal, nós vamos finalizando, então, aqui, tá? A nossa aula. E aí, a gente volta já após a nossa avaliação. Próxima aula seria a nossa avaliação já, tá? E a gente já volta depois dela, fazendo aí algumas correções. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, é só mandar as perguntas de vocês, tá? Quem quiser, pode entrar em contato lá no Instagram, para poder tirar essas dúvidas. Ou pode mandar aí a sua dúvida, a sua pergunta, pelo professor mediador. Beleza? Só vou ficando aqui. Forte abraço para vocês e até a próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma